Especial sobre os 109 anos de Três Lagoas, a gente fala agora deste monumento tão importante na história de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem que eu preparei com o meu colega Max Silva, a edição do Marcos Felipe. Ele está no cruzamento do centro de Três Lagoas, entre a rua Paranaíba e a avenida Antônio Trajano. É um ponto de referência da cidade. O relógio tem representatividade, tanto que é possível identificar Três Lagoas através dele, que foi construído no ano de 1936 por um italiano. O relógio central de Três Lagoas foi construído na gestão de Bruno Garcia. Tem 10 metros de comprimento e é um dos principais monumentos históricos da cidade. Quem conhece bem a história e sabe tudo sobre esse relógio é o comerciante Suede Torres, que tem uma relogioaria e há anos é responsável pela manutenção do relógio central. O relógio foi construído na gestão de Bruno Garcia. Eles construíram a torre do relógio, inclusive o finado chamou Zagir, ele tinha uma foto de quando eles estavam construindo. Ele era menino ainda, iam se construindo, colocando tijolo para fazer. E aí em 1936 foi inaugurado o relógio. Tem a placa lá na gestão do Bruno Garcia, o relógio foi inaugurado. Quem fabricou esse relógio era um senhor chamado Vitaliano Michelini, fabricante relogioeiro. Tem a placa lá no relógio. Então esse relógio desde 1936 funciona aqui em Três Lagoas. E a manutenção dele passou por diversas mãos. Uma das mãos foi o meu pai, depois veio o Luiz da Hora, que ele era um relogioeiro, não por profissão, mas por hobby. E ele era taxista, até que ele foi embora daqui, aí esse relógio passou para a mão de uma outra pessoa que não tinha prática de relogioeiro nem nada, e foi cuidando do relógio, cuidando assim, dando corda. Chegou até num dia que o relógio parou. Isso foi na gestão do doutor Issam Fares. E aí parou o relógio, aí eles perguntavam como que nós vamos fazer para resolver a questão do relógio. Aí o sargento Geraldo, o finado do sargento Geraldo, falou assim, ó, se tem alguém aqui que pode consertar esse relógio é o Suede, vamos falar com ele. Aí vieram falar comigo, eu fui lá. Conversei com eles, né, aí eu fui lá, visitei o relógio, olhei, aí eu tirei a máquina de lá, desmontei ela todinha, entendeu? Restaurei tudo, limpei, lubrifiquei, entendeu? Troquei as peças que precisavam ser trocadas, né? E de 1999 para cá, eu que dou manutenção nesse relógio, aí já são 24, mais uns 25 anos que eu dou manutenção naquele relógio, tá? E se depender do funcionamento do relógio central, Três Lagoas não para no tempo, porque a manutenção dele é feita constantemente. Todo sábado, Suede está no local. Todo sábado de manhã eu vou lá, dou corda nele, ajusto o horário, né? Por exemplo, eu fui lá no sábado agora, porque tem um sino lá, né? O sino lá em cima, e ele tem o badalo, e ele tem um peso, né, que é para contrabalançar, para ele bater a hora, né? E ele tinha caído, entendeu? Aí eu fui lá, coloquei no lugar, então tem toda, entendeu? Uma rotina, né, para a gente cuidar do relógio, né? Ele funciona o quê? A pilha? Não, ele tem dois pesos, né, dois pesos, né, desse diâmetro, dessa altura. Cada peso daquele tem 100 quilos, e ele funciona com dois cabos de aço. Então, eu vou lá todo sábado, dou manivela nele, tá? Do lado que ele funciona o funcionamento, e do outro da soneria, entendeu? Cada meia e meia hora ele bate. Quando é meia hora ele bate uma vez, e quando fecha a hora, quando é sete horas, ele bate sete vezes. Chamado de o Senhor do Tempo, o relógio do monumento foi tombado como patrimônio histórico, em 1982. Para a Suede, que tem esse relógio como um filho, esse monumento tem uma importância histórica muito grande. É uma peça mecânica que é de um valor histórico inestimável, tanto é que ele foi tombado como patrimônio histórico, que eu acho que não me engano, na época do Lúcio Moreira, do Lúcio Caralho de Moreira. E é um relógio que vai funcionar aí por mais uns 200 anos, 300 anos, se bem cuidado. E é o ponto de referência da cidade, né? Ah, sim, é o ponto de referência. E a única pessoa que tem a chave daquele relógio lá sou eu. Quando as pessoas da prefeitura precisam ir lá fazer uma manutenção, mexer, tem uma câmera lá em cima. Não sei, eu venho aqui, eu entrego a chave, eles vão lá ver, ele envolve, né? Então, é um prazer imenso, a felicidade e o orgulho de cuidar daquele relógio, né? Porque eu acho que eu estou cuidando de uma coisa que não é minha, que é nossa, né? Como se fosse um filho. É? Como se fosse um filho. Exatamente, né? Porque daquele relógio lá, se você contar aqui, ó, daqui até Corumbá nós não temos um relógio daquele. E daqui a Bauru deve ter um, tá? Então, Campo Grande, por exemplo, eu estou fazendo um orçamento, né? Eu fui consultado no ano passado para colocar outro relógio na estação do trem lá, entendeu? Porque eles pegaram o relógio e jogaram na sucata, né? E a promotoria está cobrando que coloquem outro relógio, tá? Então, certamente eu vou colocar um outro relógio lá. Mas não vai ser um relógio mecânico, porque não existe mais. Esse é um dos poucos mecânicos que tem. Então, tá? Esse é um dos poucos que existe, né? Aos 70 anos, seu Clédovaldo Fragoso já conferiu a hora muitas vezes no relógio que ele acha muito importante. Eu acho que é uma coisa que eles teram um monumento muito bonito, uma coisa que todo mundo usa. Quem está de carro, quem está de bisquete, quando não tem tempo de olhar em celular, outras coisas qualquer. Para a gente, excelente relógio. O senhor sempre olha a hora aí? Eu sempre. Você está distraindo, olha para cima, você vê a hora que você está precisando. E a cada meia hora é possível ouvir o som do relógio. E o suede sabe bem como é. Bate, é um sino. Dá um... Dá um... Dá um horário. É. É programado sozinho. Porque assim, ele tem uma engrenagem, ele tem uma engrenagem, tá? Que ele cai. Não que ele cai, ele tem um gancho assim, entendeu? Porque ele tem os dentes, né? E aí, a cada hora ele... Ele tem um ganchinho que ele bate nos dentes. Ele vai até no final, tá? Ele vai do 1 ao 12, tá? Quando é meia hora ele bate só um. E quando é a hora cheia ele vai até no 7, depois vai no 8, depois vai no 9, tá? É interessante, tá? É uma coisa que eu fico pensando assim, né? A pessoa que... A pessoa que construiu o primeiro relógio é muito inteligente. A pessoa que construiu o primeiro relógio é muito inteligente.